Pessoa certa pra fechar a squad. Que eu... Ah, não... Não foi? Ah, foi. Porque só dá pra jogar a raqueta com o 3 ou o squad fechado. É então. Deixa eu ir lá na B. Ué. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não foi mal. Ah, não foi mal. Ah, não foi mal. Nossa senhora. Não foi mal. Não foi mal. Ah, ligador do aqui também. Vai. Vai. Não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Tá aí? Tem aqui. Tem vários aqui. Pô, ninguém ficou lá em cima. Tão plantado já. Tá aí. Nada pessoal. Estar aqui no chão. Vê. Inimigo no V. Tá dentro do bomba, tá dentro do bomba. Filha da puta, roubou minha kill. Minha fumaça corta a visão dos inimigos. Quando estiverem cegos, a gente vai. Cara, pior que eu não sei, mano, a minha hashtag é fácil passar o seu, que eu adiciono aqui, mano. Meu vini 1102. Cês sabem o que fazer. Meu vini 1102. Valeu. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Spike no chão. Tudo base? O resto é um inimigo. Fumaça ativa. Morte. Fiquem perto do sinalizador estimulante e tá no papo. Ué, teu nome é Igor na Twitch e você me adiciona com o Tony? Que porra é essa? Fumaça! Aqui! Ai, caralho! Estimulante a ti! Tô sem vidro. Tá entrando aqui. O que é isso? 135 na... 71 na Sage e 135 na Sky. Caralho, dei uma puta... Entrou dois eu acho. Último jogador vivo. Ah, essa Spectre tem óleo também? Já tá atrás de você, velho. Spike plantada. Tchau! 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 Entra a Peter pratica! É quem da polícia padrão! 81 na desgraçada deu mais 4 nela bugou meu jogo ah mentira que os dois estão ai meu deus ai deus já começa com esse time desgraçado não dá para dar remake? acho que não dá para dar não dá para dar spin por causa dos caras ultimo jogador vivo essa viper é assustadora amei eu é não era para dar não? era para dar sim cara tu falou para dar não cara você ah eu achei que era tu foi mal ah perdão cara nossa senhora caralho velho eu juro para você que eu escutei tu falando mano não dá F5 foi mal foi mal mano ultimo jogador vivo spike plantada ah cara eu queria muito mano eu queria muito que vocês filha da puta ah velho eu faço a mesma pergunta velho guarda arma mano e aí Marcelão e aí Marcelão eu não vi né vai todo mundo aí? olha nos olhos do inimigo ajuda nahora de me trocar ai mas eu estou de ult vai todo mundo aí? não 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 Deixa os caras entrar qualquer coisa, mano, que eu tô de ult Lançando fumaça Deixa eu entrar, mano, que eu tô de ult É, eu também tô, mas é só se deixar entrar É, tá, vai perdoar Spike no chão, A Eles vão temer Inimigo no A Mergulho em brevas Spike aqui Ah, eu ia dar nela, véi Inimigo no A Spike no chão, A Socorro, Spike no A Spike que eu fiz Lá vai Tá com o Spike aí? Tá aqui Não, só vi uma Eu acertei ela, véi Inimigo no A Restam 30 segundos Ela vai virar? Vai voltar Eu acho que vai virar Eu acho que vai virar Seja desgraçado Ah não, não Abram os céus Já são 10 segundos Spike plantado Já são 10 segundos Nesta é um inimigo Fumaça ativa Vai, foi em cima Caralho meu O smoke não fica embaixo não? Que merda hein Desculpa estragar a festa Ah Tá toda a família Que bonitinho Essa gente leva Problema com 2 2 a menos não dava não Nem foda Nossa, tá todo mundo com um Foda Deu Nós vamos revelar os segredos deles Nós vamos revelar os segredos deles Fumaça ativa Fumaça ativa E aí de novo? Certeza? Vários passapis Vários passapis Vários passapis Oi Tô puta Ih, ela tá puta Pega a vagabunda Rapaz, ela tem que marcar um Alguém tem que marcar costas, velho Ah, eu peguei arma errada, velho Mano, alguém tem que marcar lá no satélite, mano Bebe uma água Bebe uma água Enche a munição E vamos partir pra cima Quer deixar pros amiguinhos não guloso, filha da puta Lançando fumaça Lançando fumaça Vem aqui Vem aqui Tem dois aqui, a Viper e a... Eu vi Eu vi Inimigo no ar Fumaça ativa Nem eu sou, último jogador vivo Oh Meu Deus Você não matará meus aliados Spike plantada Não é só o perito Segura o perito, mano Não Não, não é que ele joga bem Que os caras jogam mal, velho Eles estavam no 3x1, pô Achou que foi dano na cara Então eles morrem Eles só tão indo ai, velho Toda hora Eu acho que é mais fácil A gente dar o bombe pros caras e depois Fazer retake no bombe Do que a gente tentar segurar e eles entrar, tá ligado? Porque a gente já tá jogando com a menos Se a gente morrer É pior ainda, tá ligado? Lançando fumaça Lançando fumaça Quatro Dos inimigos Spike plantada Estimulaste aqui Lançando fumaça Esse é o meu mundo O que é o meu mundo? O que é o meu mundo? O que é o meu mundo? Ah, velho Filha da puta Que vidas mais sem sentido Melhor entregá-las a mim Vai ficar todo mundo ai? Aqui Aqui Quer resmoke ai? Freio os caras Rumaça ativa Lá vai Estimulante ativa Tchau pra você Ai, filho da puta 56 na... 59 na Sky, mano Porra, Mikael Era só você ter segurado ali, velho Segurei dois Ah, filho da puta Estão entrando agora Estão entrando agora À direita Dá você ter matado o Punch Ah, se o Mikael não morre de novo nessa porra Será que vão tentar os mesmos truques de sempre? Já escutei isso, hein? Depois vou cair, mano, que se foda Abri fogo Fumaça ativa Fumaça ativa Lá vai Estimulante aqui É aqui de novo Parasita Ah, velho 72 Viper Sem Sky E 121 rum É a... A6 Se eu tivesse com uma arma melhor eu tinha matado todo mundo Tô na sua cola Ready? Let's crash SPyke plantada esta é um inimigo Que, 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 um cadáver. É do bom. Cara, pior que a parada da Viper ajudou a gente, mano. Caralho, a Viper cagou demais nesse bagulho. Executando o diagnóstico. Inspeção de rotina necessária. Agradecemos sua participação. Recarregando. Tem jogo aí na rapaziada. Vamos ver. Última rodada deste tempo. Intervalo, sem economizar. Eu vou... Vou jogar a parada ali. Vou voltar, mano, porque eu tô de ult. Vou esperar qualquer coisa, deixa os caras entrarem. Aham. Tirar 7x5 tá bom demais. Lançando fumaça. Lá vai. Não vai ser queimou, hein? É bem. É bem. Ok. Ok, no B. Inimigo no B. Bom voto. Bom voto. Estimulante ativo. Ah, 80 nela, mano. Ela tá vindo atrás de vocês. Boa, caralho! Caralho! O cara voltou depois de 15 partidas. Filho da puta! Fumado do caralho. Caralho! Vamos... Vamos lá? Vocês querem o B? Recarregando. Dá pra smoke... Eu vou smokear, mano. Cuidado. Cara, tu vai deixar... Puta que pariu. Não vi ainda, príncipe. Tem que... Tô jogando aqui, tem que esperar. Não vou conseguir ver discord. Hora de explodir! Lançando fumaça. Recarregando. Pontinho raposo. Inimigo no arco. Já vai! Ha! Morreu! Vou plantar aberto, hein? Se alguém quiser ficar marcando lá no fundo... Marca lá no fundo. Vai plantada. Uma coisa bem, uma coisa bem... O inimigo no arco. Louro. Ainda não vai ficar em um barco. Vem recarregando. Vem recarregando. Vem recarregando. Vem recarregando aqui. Estão recarregando. Eles estavam cegos. Vem recarregando. Vem recarregando. Você falou alguma coisa? Os meus ouvidos estão se unindo. Caralho, se os caras penaram, se os caras penaram a gente com dois a menos, praticamente. A gente jogou aqui umas três com dois a menos e depois a gente ficou com um a menos, né? E aí Faça um passar vergonha Faça um passar vergonha Faça um passar vergonha Alguém no bem Recarregando Fumaça ativa Lá vai E aí E aí E aí E aí E aí e simula de ativo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não se esqueçam de apagar as digitais das armas, que é assim que se fez das cenas dos crentes. O que é agora? Azinho? Agora! O que eu faço? Caralho! 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 Tá prestando atenção no jogo, irmão. É sobre isso. Bom, vira foi! Spike no chão, ah! Vai pegar meu Spike lá! Spike lá mesmo! Spike recuperada! Fiquei muito! Acho que não vai ninguém por aí não, Mikael! É a Viper! A Viper é assim, eu acho! Fiquei! Jaula! Estou sem cargas! Lançando agora! Correu! Correu, mas correu para a... Estou fazendo o bagulho dele! Quero dar um mínimo aí! A Zen, Mikael! Se ela acerta o tiro, tu vai de base, meu amor! E aí, eu vou de base, meu amor! E aí, eu vou de base, meu amor! E aí, eu vou de base, meu amor! Não, não é que ele quer do, mano. Recarregando! Vamos tirar, vamos virar! Vamos virar, vamos virar! Vai, 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 vai! Vamos sair, teu! Vai, vai, vai! Vou ia voltar! Vou voltar! Aprença! Fumaça ativa! Nossa, todo mundo ali Tem 3 na esquerda e 1 na direita Tá bom, o importante é ganhar Fiquem vivos Quero a vida deles, não a sua Acho que eu vou tá aqui na parte da corda Fiquem vivos Tem o bem do bombe Mano Porra, o cara tá me cegando Tem em cima do bombe Tem em cima do bombe Tá em cima do bombe Em cima do bombe, caralho Estimulante ativo Caralho Fiquem 5k Não Caralho Achei que eu tinha matado tudo Caralho Tá meia hora que eu tô falando dessa porra de Samuel lá em cima Todo mundo dando bala lá em cima O que o cara tá fazendo, velho Porra, bull demais Que isso, irmão Tá maluco Porra Perdi dar pouco Ele me cegou as duas vezes, cara É, mano Caralho, mó inútil Vamos bave Preciso de arma Não, se bem que ele, pelo menos ele serve de isca pros caras Não, vamo lá, então Tá bom Todo mundo tá indo na A ou na A, né, mano Quem sou eu? Acabando com eles Emissiva suprimido Lançando fumaça Recarregando Tem mureta aqui Recarregando Ai Caralho Ah, ele me cegou de novo, cara Inimigo no ar Beguem o que for útil Quer poder de fogo? Já comigo É, tô de útil já de novo Claro Claro Coisa linda Não tem muita gente ficando na B, mano Nem na A Sei lá onde os caras tão ficando Na real, véi, tudo estranho Hum, é isso que eu ia falar Azicô, véi Inimigo suprimido Eu vou passar a ti Eu tô me grana Inimigo do B Vamos Agora mesmo Inimigo do B É, eu morreram Mundo O fantana, hein? Isso. Vai plantada. Cortando a visão. Estimulante aqui. Isso aqui gasta louco. Gasta um mínimo. É, então. Estimulante atirto. Podeio visitar. Vamos mandar aqui. Bela. A vitória é quase nossa. Vambora! Aqui! 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 Juntos! Vaca que você de perto de mim. Tá ligado. Só não que sou spike, porra. olha do puta olha filha da puta olha olá 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 obrigado obrigado pelo resub 21 meses porra a cintia 21 meses fora o tempo que ela tava no no mais você, Mikael executado tudo bem que tava sem vida já né porque eu já tinha dado dano o Matheus já tinha dado dano não, ninguém me perguntou só tô falando aqui pra minha live só tô explicando na minha live tomando a visão só só não vou aprender a respeitar os mais velhos agora tá na hora hein rapaziada vamos finalizar logo esse bagulho o o o o o o tem vindo costas cai fora matei aqui o 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